Ouvir o Senhor, o que vive e respira Ouvir o Senhor, o que vive e respira Louvai o Senhor Deus no santuário Louvai no alto céu de seu poder Louvai por seus teintos grandiosos Louvai em sua grandeza, majestade Louvai o Senhor, o que vive e respira Louvai como o toque da trombeta Louvai com a rapa e com a cimbra Louvai com a dança e com o amor Louvai com as cordas e as faltas Louvai o Senhor, o que vive e respira Louvai com o cimbalo sonoro Louvai com os cimbalos de judo Louvai a Deus com tudo que vive e respira Tudo corte os louvores do Senhor Louvai o Senhor, o que vive e respira Louvai o Senhor, o que vive e respira Amém.